Juíza decreta prisão de Gustavo Lima na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra, aquela operação que investiga a exploração de jogos ilegais e depois a lavagem de dinheiro utilizando jogos legais, como bets, apostas esportivas, para fazer com que esse dinheiro sujo se torne dinheiro limpo, utilizando uma estrutura de lavagem de dinheiro. Eu acabei de ler a decisão inteira aqui, são cerca de 24 páginas, e eu quero falar aqui para vocês exatamente o que está acontecendo muito brevemente e o porquê essa decisão contra o Gustavo Lima é um absurdo e quais as diferenças da prisão, do pedido de prisão contra ele para a prisão contra Deolane Bezerra. Mas não sem antes pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer esse vídeo. Lembrando que vocês podem ver, estou gravando vídeo de improviso, porque estou trabalhando nas eleições municipais, empenhado em eleger os nossos candidatos a vereador. Hoje estou aqui na cidade de Americana para ajudar o nosso Rafael Macris, estive mais cedo em Sorocaba para ajudar o nosso Ítalo Moreira. Amanhã vamos estar em Santa Bárbara do Oeste. Então, se você quiser saber se eu tenho um candidato na sua cidade, quiser fortalecer o movimento para a gente estruturar as nossas bases, para sair com uma grande bancada de deputados federais do MBL em 2026, eu vou pedir para você clicar no link e saber todos os nossos candidatos ao redor do Brasil. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado para você. Eu sou o Renato Batista, candidato do Kim Cataguira, vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Anti-Boulos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link Forabolos.net que eu vou enviar para você gratuitamente e para todo mundo que for da cidade de São Paulo. Diferente da Deolane Bezerra, que pesam contra ela acusações de exploração de jogos ilegais, de lavagem de dinheiro, de pessoas muito próximas terem relações com o PCC, com o crime organizado. Por que o Gustavo Lima teve o pedido de prisão preventiva, que é uma prisão temporária, prisão provisória, melhor dizendo, que precisa cumprir determinados requisitos para ele ser preso, mesmo sem ser condenado, mesmo sem o processo ter transitado em julgado. Eu vou resumir, é uma situação muito simples aqui para vocês, apesar da juíza utilizar boa parte da sua decisão para fazer militância política, para falar em defesa da classe trabalhadora, para falar contra os ricos. É quase como se ela tivesse inveja da riqueza, inveja da fortuna na sua decisão, que eu li na íntegra, e se você ler na íntegra também, vai ter a mesma percepção que eu, que ela gasta mais tempo fazendo militância política do que falando sobre o direito, falando sobre o que justifica você fazer um pedido de prisão preventiva. Vamos lá. O que aconteceu? Primeiro, o importante é vocês saberem. O Ministério Público, que é o órgão acusador, que é o órgão responsável por apresentar denúncia contra as pessoas que depois vão ser defendidas por um advogado. Então, o Ministério Público é a parte que acusa, a parte que faz a defesa da lei, que faz a defesa do interesse público, e o advogado faz a defesa dos direitos, garantias individuais do seu cliente, e o juiz decide. Muito bem, o Ministério Público opinou contra a prisão do Gustavo Lima, e mais do que isso, disse que seria até um constrangimento ilegal você submeter o Gustavo Lima à prisão, porque ele não cumpre os requisitos necessários para ser preso preventivamente. Não há risco de fuga, não há risco à ordem pública, que foi a argumentação que a juíza utilizou. Então, não há nenhum tipo de coação de testemunhas, nada disso foi apresentado, nenhum requisito para a prisão preventiva foi apresentado pela juíza contra o Gustavo Lima, e justamente por isso, o próprio Ministério Público, que é o órgão acusador, que geralmente é aquele que tem a mão mais pesada, é aquele que pede uma punição maior, e geralmente até o juiz dá uma punição menor, até o Ministério Público, que geralmente é o mais rigoroso em relação à dosimetria de pena de crimes, em ser a favor de prisão preventiva, em ser a favor de prisão temporária, o próprio Ministério Público opinou contra. E aí, a juíza argumentou o seguinte para prender o Gustavo Lima. Gustavo Lima levou no jatinho duas pessoas que estavam sendo investigadas, mas o próprio Gustavo Lima não sabia, como ninguém sabia, porque a investigação corria em sigilo. Muito bem, então ele levou duas pessoas que estavam sendo investigadas, no jatinho, no seu avião, lá para a Grécia. Muito bem, depois que eles já chegaram na Grécia, depois que o Gustavo Lima já deixou as pessoas lá, ele foi lá, fechou, não sei o que ele foi fazer lá, foi expedido o mandado de prisão contra essas duas pessoas. E essas duas pessoas entraram para o Banco Nacional de Mandado de Prisão, e estavam com o mandado de prisão expedido, e caso não se apresentassem para a justiça, se transformariam em foragidos. O que a juíza utilizou para argumentar pela prisão do Gustavo Lima? O Gustavo Lima voltou da Grécia, neste mesmo avião, sem essas duas pessoas. Agora eu pergunto para vocês, o Gustavo Lima tem a obrigação de trazer pessoas que têm mandado de prisão expedido de volta para o Brasil? Não, ele não é autoridade policial. Quem tem o dever legal, sempre que vê um crime, que vê um foragido, de agir, é autoridade policial, né? É o policial que tem o dever de agir. O cidadão, o Gustavo Lima não é obrigado, ó, trouxe os caras aqui, esses caras ficaram com o mandado de prisão expedido, agora eu tenho o dever de prender essas pessoas, eu como cidadão comum tenho o dever de prender essas pessoas e trazer o meu avião de volta para o Brasil? Não, se tivesse já mandado de prisão expedido contra eles, se tivesse mandado de prisão expedido contra eles, na ida, se o Gustavo Lima tivesse levado gente foragida da justiça embora, aí sim, você tem razão para prender o Gustavo Lima. Mas quando ele sai do avião com essas duas pessoas, essas duas pessoas não estavam com o mandado de prisão contra elas. Só depois que eles chegam lá na Grécia, e aí chegou na Grécia, o Gustavo Lima já não tem mais nenhuma responsabilidade sobre essas pessoas de trazer de volta. Então essa é a justificativa que a juíza utilizou para prender o Gustavo Lima. Resumindo para vocês, então, o Gustavo Lima está com um pedido de prisão expedido, pedido de prisão preventiva, expedido contra ele, porque deu carona para duas pessoas, e depois que ele deu a carona, as duas pessoas, foi decretada a prisão dessas duas pessoas. E aí a juíza queria que o Gustavo Lima trouxesse essas duas pessoas como se ele fosse uma autoridade policial, ele não tem essa obrigação. Mas a juíza deu essa obrigação para o Gustavo Lima, disse, ó, já que você não trouxe, você está sendo conivente com foragidos, então eu vou expedir o mandado de prisão preventiva contra você para manter a ordem pública. Porque com o Gustavo Lima solto, a gente vai ter uma comoção social, segundo os argumentos da juíza, e a gente não vai poder manter a ordem pública. Então é uma decisão ilegal. A prisão, eu não tenho a menor dúvida, vai ser relaxada ali na segunda instância, quando chegar no tribunal, o processo ainda está numa única juíza. Quando ele recorrer para o tribunal, vai ser relaxado a sua prisão. Se não for no Tribunal de Justiça, vai ser no Superior Tribunal de Justiça. Se não for no Superior Tribunal de Justiça, vai ser no Supremo Tribunal Federal, porque a prisão é, de fato, ilegal. Muito diferente da prisão contra a Deolane, em que ela própria havia uma confusão patrimonial com dinheiro de jogos ilegais sendo explorados em empresas de beds utilizadas para lavar esse dinheiro, e a Deolane recebendo esse dinheiro. É uma acusação completamente diferente. E aí você pode me perguntar, pô, aqui, então você está colocando a mão no fogo pelo Gustavo Lima e dizendo que ele não tem envolvimento com nada disso? Não. Eu estou dizendo que, neste caso, nessa decisão dessa juíza, a prisão é absolutamente ilegal, porque não tem fundamento para você prender preventivamente uma pessoa que não tem obrigação de trazer foragidos e a justiça no seu jatinho particular. Não existe essa obrigação legal, e nós temos um princípio da legalidade que é constitucional. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Pois bem, nenhuma lei obriga o Gustavo Lima a trazer, com o seu jatinho, foragidos e a justiça para o Brasil, para eles serem presos. Então, são situações completamente distintas. Ah, no futuro descobrem que alguma empresa do Gustavo Lima estava envolvida na lavagem de dinheiro, estava envolvida na exploração de jogo ilegal, aí é outra decisão, aí são novos elementos, novas provas, novas investigações que podem, no futuro, fundamentar uma prisão legal. Agora, com o que a gente tem hoje, a prisão do Gustavo Lima é absolutamente legal. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.